Boa noite, Rogério. O time principal do Bahia, que estreou a semana passada, em três jogos, chega a nove gols marcados, nenhum sofrido, uma média de três por jogo. Qual a projeção que você faz, já está dentro daquilo que você projetou para o Bahia no futuro e já tem um teste aí, o primeiro teste contra o Sport no próximo domingo. Boa noite, prazer falar com vocês. Eu acho que nós estamos bem longe do que a gente imagina para o futuro, mas nós temos não tanto tempo e precisamos evoluir dentro do que a gente pretende jogar, porque senão a gente tem que fazer ajustes na maneira de jogar. Mas também é compreensível, porque nós estamos aí há duas semanas de pré-temporada e mais em uma semana jogamos essa terceira vez que a gente joga. Mesmo trocando jogadores, o que faz com que você também não tenha o mesmo entrosamento, mas é o modo necessário que a gente tem para tentar evitar lesões e que todo mundo consiga melhorar fisicamente a cada semana. Quem precisa treinar um pouco mais treina, quem pode jogar, joga. Oi, a gente tem um acompanhamento com relação a isso. Eu acho que cada jogo é um teste e hoje foi um bom teste. Você pode dizer que disparadamente foi o jogo mais difícil que nós tivemos, a equipe com boa qualidade técnica individual, boa ideia de jogo, um treinador que amou bem o time para jogar. Nós conseguimos criar bastante oportunidade de gol, verdade, mas também foi a equipe que mais nos agrediu nesses três jogos. Então, às vezes, não importa muito a divisão, o que importa muito é o que as pessoas produzem dentro de campo e eles produziram um bom futebol. Desparar do jogo mais difícil que nós tivemos, que nós tivemos que mais fisicamente nos desgastar para poder vencer o jogo. Então, assim, em cada jogo é um teste. Às vezes você espera muita coisa no jogo, não vem tanto, às vezes você espera que não vem tanto e vem bastante coisa. O que importa é você estar preparado e vencer. Você tem que estar preparado para qualquer time levar a sério cada jogo e ganhar. Esse é o nosso papel aqui, é vir para o jogo, ganhar, aí recuperar e se preparar para o próximo jogo. Boa noite, Rogério. Ano passado você disse que preferia que um zagueiro seu canhoto jogasse pelo lado esquerdo e o destro pela direita. E os dois últimos jogos você utilizou os zagueiros destros pelo lado esquerdo. O Canu fazendo até aqui no Bahia uma função diferente, lá em Feira, e hoje o David mais uma vez sendo escolhido por ali. Eu queria que você falasse desse ponto inicial, de você não ter um zagueiro canhoto no time. Não, eu tenho, ele só apenas não está ainda em condições. Eu acredito que no mais tardar, na quarta-feira, o Cuesta fará a sua estreia. Nós vamos avaliar de novo na sexta-feira. Eu acho que ele ficou um pouco mais tempo que os outros, né? Ele não ficou parado e se cuida bastante. Mas todo mundo teve duas semanas de pré-temporada, ele completou agora na terça-feira, ontem, uma semana de trabalho. Então, assim, é melhor você preparar melhor o jogador e quando estrear, ele estrear numa condição física melhor do que você arriscar e o jogador também não desempenhar tão bem por falta de condicionamento físico. Então, no mais tardar, na quarta-feira, ele deve fazer a sua estreia pelo Bahia. E nós não jogamos com um zagueiro canhoto, porque o único cara que poderia fazer a função hoje que nós temos é o Rezende, né? E infelizmente o Rezende está lesionado, o Cuesta está se preparando, então nós só temos zagueiros destros para jogar. E eu, logicamente, que eu gosto, mas eu já joguei várias vezes com um zagueiro destro, acho que nunca com um zagueiro canhoto na direita, mas a maioria deles são destros, né? Mas com um zagueiro destro à esquerda é extremamente comum. E se tiver um canhoto, eu prefiro, porque ele já está sempre direcionado, bem posicionado para quebrar a linha de passe. Boa noite, Rogério. Gabriel Gomes, do Globo Esporte. Nos últimos dois anos, o Bahia foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Nordeste. No ano passado, teve a pior campanha na competição. Para esse ano, a expectativa do torcedor está muito alta referente à Copa do Nordeste, principalmente pegando logo o esporte, logo de cara. Qual a expectativa, a sua expectativa e a expectativa do grupo referente a essa competição? Que a gente não pode de jeito nenhum ficar fora na primeira fase, que seria uma vergonha ficar fora da primeira fase. E que a gente vai competir contra os oito times da outra chave, que são, na sua grande maioria, times que já foram campeões, inclusive, da competição. Eu acho que é natural que a gente hoje esteja feliz e receba elogios e tudo, mas as críticas elas virão no futuro. E quanto mais você leva, pode ter certeza que o tombo é mais alto e é natural que aconteça. Eu acho que colocam como se a gente fosse... Infelizmente, eu falo que eu vou tentar ganhar cada jogo. Cada jogo é singular para mim. Cada jogo é uma preparação. E não interessa o tamanho do jogo, o campeonato, contra quem. Agora, nós não vamos conseguir, provavelmente, ao longo do tempo, vencer todos os jogos. Hoje foi um jogo difícil. Não sei se vocês viram dessa maneira também. Eu acho que o time ofereceu dificuldades para a gente. E outros times oferecerão. Domingo é um clássico, né? Tem super tradição as duas equipes no Nordeste. Então, é um jogo complicado, um jogo difícil. O Sport já vende alguns jogos, né? Jogou com o Santa Cruz. Eu assisti agora, ontem eu estava assistindo à noite um pouco desse jogo, observando um pouco o Sport. É jogo duríssimo. E se você não entrar no teu melhor, na tua máxima concentração e na melhor condição física dos teus jogadores, independente de quem sejam, esqueça. Você não consegue contra qualquer time. Agora, se entrar firme, bem concentrado, a chance aumenta muito de vencer. Alô. Oi. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Boa noite. Tanto no jogo do Jacobina quanto hoje, o time estava, atocou muito mais pela direita, utilizou muito mais espaço pela direita do que pela esquerda. Você já comentou a situação do zagueiro, não ter ali o zagueiro lá da esquerda prejudica o corredor, vamos colocar assim. Mas, de qualquer maneira, o que parece acontecer é que há ali uma demanda que você ainda não conseguiu suprir para preencher os espaços, né? Todos eles, Cauli, Everton, todos preenchem melhor outros espaços. Como é que você está enxergando isso e existe essa demanda para o elenco ou você acha que você consegue suprir com o elenco que você já tem, Rogério? Bom, boa noite. Eu acho que é uma observação boa. O primeiro jogo, nós não conseguimos ter o equilíbrio porque nós jogamos com o zagueiro pela esquerda. Então, é natural que você... Desculpa, um zagueiro na lateral esquerda. Então, é normal que você ataque um pouco mais pelo lado direito. No segundo jogo, já nós tivemos um pouco mais de equilíbrio por ter dois jogadores da posição. Mas, hoje, o Everton, que é natural jogar por aquele espaço na direita, né? Tem o Ademir, que é um jogador que deu mais profundidade hoje. E o Cauli caiu um pouquinho demais. E o Tassiano, como a gente saiu a três, o Tassiano veio, saiu do lado dele, que era o lado que ele devia dar sustentação junto com o Rian, por exemplo, né? Porque o Rian, nas viradas de jogo, muitas vezes só estava ele e Everaldo. Não tinha o terceiro homem para fazer. E isso é uma coisa que nós temos que ajustar e corrigir. Mas nós... Você pode ver que, no primeiro tempo, nós tivemos cinco finalizações. Todas jogadas criadas pela direita, com bola cruzada para trás. Cauli, acho que finalizou umas quatro. E o Gilberto? Acho que foi o Gilberto de cabeça que acertou atrás. Então, assim, é uma coisa que nós temos. Não é necessário que você jogue 50-50, né? Não é necessário. Você pode jogar um pouco mais por um lado, um pouco mais pelo outro. Mas é necessário que a gente também tenha mais jogadas que equilibrem um pouco mais pela esquerda. Essa é uma coisa que nós temos que ajustar. Temos que entender e ver como a gente pode melhorar para ter um equilíbrio maior dos dois lados. Mas confesso a você que ficou muito... Hoje, principalmente, ficou muito penso o jogo pela direita. Você vislumbra a solução dentro do próprio elenco? Sim, com certeza. Não, aí não. Aí não é uma peça que nós temos que... É claro que o Rian é um garoto. Precisa também evoluir. A gente precisa treiná-lo. E o Juba é um jogador que é mais avançado. Não está mais tão acostumado a jogar. Mas a gente tem que... O lateral esquerdo, o que vai chegar, deve chegar no meio do ano. E nós não podemos dormir em berço esplêndido achando que... Nós temos que tentar dar um pouco mais de equilíbrio para a gente também ter ataques que fluam pelo lado esquerdo também. Então, assim, dentro do que nós temos, nós temos que resolver essa situação. Rogério, boa noite. Adriel, titular mais uma vez na partida de hoje. E eu apurei durante essa semana a proximidade na renovação de contrato dele até o final da temporada. Com quem você apurou? Você está brincando a um ou o outro. Então, assim, eu queria saber se ele... A ideia é que ele joga esse campeonato baiano. Tem essa minutagem para mostrar um pouco mais de serviço. E acabar jogando já que na temporada passada ficou difícil porque o Marcos Felipe vinha muito bem. Tá. Então, o Marcos Felipe continua vindo bem e vai jogar domingo. Ele que joga domingo contra o Sport. A minha ideia é... Nós temos o Adriel empréstimo até o meio do ano, né? Como é que nós vamos tomar uma decisão se você não tem... Você tem que botar ele para jogar. Para ver o que que... Qual, né? Eu acho que deveriam se preocupar, já que ele está jogando, em tentar estender o seu empréstimo até o final do ano. Porque senão, aí depois você tem que pagar uma fortuna, de repente, né? Então, isso é uma coisa que a direção está trabalhando. E a minha ideia é dividir um pouco esse início de ano. Nós estamos dando minutos para todos. É justo também que a gente dê para dois goleiros. Dividir um joga Copa Nordeste, outro mais o campeonato baiano. Agora, nada impede que a gente mude isso no futuro. Mas, a princípio, eu acho que é interessante até para ter uma real noção do que cada um pode desempenhar. E também para ver se vale a pena exercer o direito de compra, se tem como prorrogar esse empréstimo. Ou se não, se vai ser uma devolução. E nós vamos ter que... Tem o Danilo também, né? E nós vamos ter que ir atrás de um novo goleiro. Mas a gente precisa botar ele para jogar. Então, o importante é que ele jogou aqueles dois primeiros jogos, né? Que foi com um time que eu acho que é difícil fazer uma avaliação. Foi um time muito mexido. E agora fez o jogo em Feira de Santana, hoje. E domingo o Marco joga. Rogério, boa noite. Boa noite. Talvez dos três adversários de campeonato baiano, o que mais lhe ofereceu resistência, o que mais se apresentou disposto como time, lhe tirando espaço, mas jogando, tocando, né? Fazendo uma saída idêntica à sua, com três também. Então, assim, o time que mais dificultou a sua vida até agora dentro do campeonato baiano foi o Barcelona. Mas o que eu percebi, não sei se é a sua avaliação, que houve um pouco de hesitação na tomada de decisão. Por vezes se hesitava. Tinha até uma jogada clara para se fazer. Se hesitava, voltava, começava, porque é normal começar. Mas evitou-se essa tomada de decisão e por vezes se tomou ela de forma precipitada. É o time normal, porque ainda é a terceira partida. É ainda a questão do conhecimento de uma peça com outra. O que é que você pode melhorar para domingo, já que domingo não é responsabilidade sua desse ponto. É do torcedor, que acha que tem que devolver pancada do esporte, que tem que ganhar de qualquer jeito, que é um clássico e tem que começar com o pé direito. Veja bem, eu acho que é um clássico extremamente tradicional no Nordeste. É o jogo dentro da nossa casa e nós não podemos tirar o fato de que nós temos que ser protagonista do jogo. Temos que tentar ter o controle do jogo, como a gente teve nesses três jogos. Sabendo que é um adversário muito mais tradicional, de renome no Nordeste. Agora, eu acho que é um pouco do sistema de jogo que ainda requer repetições, treinamentos, ajustes. Mas eu acho que eles estão se esforçando bastante. É que às vezes alguém esquece de fazer um determinado movimento. E aí isso parece que não, mas uma marcação mal feita numa peça, porque é uma marcação muito coletiva. Se alguém falhar nessa marcação, ela tende a estourar atrás. Então, assim, tem que ter um timing muito exato do que você quer, porque é um grupo compacto de jogadores, mas que não pode ser quebrado linha. E às vezes você não consegue. No final do jogo, às vezes não conseguiu mais ter perna para chegar, às vezes, dos lados, para fazer a pressão na marcação. Então, tudo isso é repetição de treinamento. Por isso que eu te digo, nós temos um jogo de Copa do Brasil que passa a ser... Porque a Copa do Nordeste, mesmo que você tenha um tropeço, você tem condições de recuperar. O Campeonato Baiano, mesmo que você tenha um tropeço, você tem condições de recuperar. Na Copa do Brasil, não tem tropeço. Se você tropeçar, acabou. E eu não sei onde a gente pode chegar na Copa do Brasil, mas nós temos que estar mais ajustado até a estreia, seja no dia 21, seja no dia 28. Nós temos que estar mais ajustado dentro do sistema de jogo para a gente não ter uma surpresa. E a Copa do Brasil, ela prega peças em todo mundo. Não tem... Eu acho que até aqui mesmo aconteceu um ano de ser eliminado na... Recente, alguém falou para mim. Então, assim, nós temos que estar... Porque, por mais que eu, o motoclube é um clube tradicional. Eu já joguei vários, joguei até com o São Paulo, uma Copa do Brasil, primeira rodada lá. Sofrei um campeão de 1x0, mas sofri. Então, assim, e a gente não achar que vai ser todo jogo. Não é, gente. As pessoas vão vendo você jogar, vão te entendendo. Os jogadores, às vezes, não conseguem recuperar de um jogo para outro. Uma peça, o outro vai cansando. Então, assim, requer treinamento, requer repetição. Ajuste vídeo, olhar, porque às vezes não dá tempo de você... Não dá a parte física também, né? E por isso que a gente traz uma opção, outra de jogador para ter trocas e que entenda o sistema e que consiga produzir da mesma maneira. Ou parecido com aquele jogador que começa jogando. Boa noite, Rogério. O senhor mesmo falou... Boa noite, Rogério. O senhor mesmo falou sobre a posição da lateral esquerda. Foram três jogos na equipe principal e três jogadores que começaram a posição de titulares diferentes. Na primeira rodada foi o Rezende, improvisado. Na segunda, o Luciano Juba, que também não é a posição de origem do jogador. E agora o Rian, na lateral esquerda. O Bahia já anunciou o Iago, que chega no meio da temporada, no fim da temporada europeia. Mas como é que o senhor projeta a sequência para a posição do Bahia nesses jogos do primeiro semestre e também no início do Brasileirão? O ideal era que o Iago estivesse aqui. Esse era o mundo ideal, que a gente já pudesse ter um jogador de origem para a posição. Mas nós não temos esse jogador, ao menos, ao que tudo indica, por mais cinco, quatro, cinco meses, aí nós vamos estar sem esse jogador. Então depende muito do adversário que a gente enfrentar. Depende muito da disponibilidade do Rezende, ter o Rezende em campo. Quando a gente tem dois laterais, ou mesmo que seja improvisado, como é o caso do Juba, que já foi lateral e estava jogando na segunda linha no esporte. Mas a gente tem mais profundidade. Quando a gente joga com o Rezende, a gente tem que fazer um outro tipo de jogo, porque o Rezende não vai dar a mesma profundidade que eles. E depende do tempo que o Rezende demore para estar em condições de atuar com a gente. Porque tirando esses três, nós não temos mais jogadores que possam fazer essa função. Então vai ser talvez a função mais difícil da gente ajustar, ao menos, a primeiro momento. Pode perguntar. O que você quer? Não, porque você... Ah, tem o Caio, mas o Caio vem voltando de lesão. Então, inclusive, só pôde jogar, foi liberado para jogar 45 minutos, depois mais 45, está treinando, mas eu acho que ele precisa pegar muito tempo parado. Tem que ir cada vez elevando mais nos treinamentos e tudo. Eu só te lembrei, porque como você falou de quatro meses, em quatro meses dá para o jogador ir ganhando... Tem, nesse tempo também dá para se ele conseguir evoluir na parte física, evoluir. Eu acho que também é uma opção que a gente tem até a chegada do Iago, sem dúvida nenhuma. Foi mal até, desculpa eu. Verdade, tem total razão, tem total razão. Mais alguma... Meu amigo do... Você está dormindo? Qual que você gosta do Pink Floyd, hein? Do Middles até hoje. O que é isso? São quase todos. Só a primeira fase que eu acho psicodélica. Psicodélica, é? Caralho. Psicodélica foi profunda, cara. E a SDC, você gosta também? Eu estou na psicografia. E a SDC, eu assisti. Eu assisti um show zácido. E a SDC no Morumbi, cara. Hã? Está certo você. Gostei agora, hein, cara. Olha quem roua. Isso aí. Mais alguma, gente? Tudo ok. Alguma dúvida? Não? Boa noite. Bom descanso para vocês. Bom trabalho.